Está tendo a infelicidade de passar nos comércios e dizer que eu denunciei a Festa do Milho no Ministério Público. E eu acho que até as crianças pequenas de colo aqui sabem o porquê que nós não temos a Festa do Milho. Falei e repito, não temos a Festa do Milho porque a Festa do Milho passada foi realizada com recursos que o ex-prefeito José Conceição dos Santos, Zé Bomba, deixou os recursos e foi realizada essa festa. Certo? E assim, eu não tenho nada a esconder, não tenho medo de assumir o que eu falo. Recebi já outras denúncias de ônibus que estavam cobrando, só que dessa vez eu fiz diferente. Pedi aos alunos motoristas que venham, porque vereador sozinho não faz nada não. O povo, o poder emana do povo. Então que o povo venha até essa casa, que o povo mostre as dificuldades. Precisa essa parceria para nós trabalharmos juntos. E ainda, senhor presidente, eu fiquei sentida, porque o que eu vi aqui, vários colegas colocando a gente como vereadores fofoqueiros, que escutam, a nobre colega fala, não pode escutar a conversa na rua e tal, tal. E aí eu lhe pergunto, averiguar. Eu me lembro de uma situação, no dia 12 de junho, onde armaram aí mais uma armação, que essa gestão vive de armações. Se apreende uma moto, foi a vereadora Neuraí. Se derrubam uma escola na Santa Maria, é a vereadora Neuraí que mandou. Se a festa do milho não acontece, foi a vereadora Neuraí. Se há uma denúncia de um ônibus que está irregular, todo mundo tira o corpo fora, foi a vereadora Neuraí. Então, assim, não tem necessidade de ter um prefeito, porque eu sou a manda-chuva da cidade. Isso chega a ser ridículo. O que eu tenho a ver com questão de festa do milho? Não tenho nada a ver. Então, comentário infeliz são comentários desse tipo, de pessoas que não têm o que fazer, de pessoas que recebem e não trabalham, que têm tempo para viver na rua falando mal da vida dos outros. Agora, não é o meu caso. Não é o meu caso. O que eu tenho para falar, eu falo pessoalmente aqui, estou aqui para ouvir a resposta de cada um, que se sentiu ofendido. Agora, eu tenho certeza que ninguém se sentiu mais ofendida do que eu, quando eu estava em casa, ouvindo essa sessão e lamentando a postura dos vereadores, de alguns vereadores que o povo elegeu. E falo para vocês, eleição está chegando. Pense bem em quem vocês votem. Se o seu vereador não correspondeu, a sua expectativa, não vote mais. Se a vereadora Neuraí não correspondeu, não vote também. É para isso que nós temos mudanças de quatro em quatro anos. Chega de vereador que recebe o salário para cobertar prefeito. Chega de vereador que recebe o salário para ficar igual lagartixa. Se o gestor fala que é isso, todo mundo balança a cabeça. Muitos dizem por aí que eu sou testa de ferro de Antônio Porto, que tudo o que eu falo aqui é ele que me ensina. Estão enganados. Nunca precisei ser testa de ferro de ninguém. Eu tenho minha autonomia, eu tenho a minha forma de trabalho, eu tenho o meu caráter e a minha integridade. E se eu fosse aceitar propostas para estar hoje no grupo dos que só sacode a cabeça, pode ter certeza que eu estaria, mas isso não vai acontecer. E eu sei que toda essa perseguição, que toda essa maldade que pintam com o meu nome, é simplesmente porque eu nunca quis fazer parte daquilo que está errado. E a minha postura continuará sendo essa. E falo aos colegas aqui, sou amiga de todos, não tenho nada contra nenhum. Agora pense bem quando abrir a boca para fazer um comentário com relação à minha pessoa, porque eu não vou esperar os colegas estarem ausentes, não. Eu vou esperar vocês estarem presentes para eu falar. Quando eu falo, nobre colega, com questão de algumas falas que são ditas em uma sessão e em outras já são revertidas, não entra a questão de não apoiar a prefeita. Onde é que tem gravado que eu sou contra e que eu torço para que as coisas não deem certo? Eu nunca, nunca saiu da minha boca que eu torço para que o mercado não dê certo. Muito pelo contrário, porque se não der certo, quem vai sofrer não é a prefeita, é o povo. Então eu espero sim, Deus, que aquilo lá seja concluído. Você nunca viu em redes sociais, em gravações da Câmara que eu torço contra. Quanto à questão da escola, se não me engano eu não estava presente. Mas a minha opinião é a seguinte, por que construir mais uma e não construir a da Santa Maria que está lá no chão derrubada? Por que construir mais uma e não dar assistência à escola mariana que está lá? Tem alunos que os professores me ligaram ontem, não vou dizer de certeza, para não acontecer o que aconteceu aí, porque eu vou lá pessoalmente, professores dizendo que tem alunos fazendo a tarefa em pé porque não tem carteira. Eu fui uma das patrocinadoras lá para arrecadar fundos para a escola mariana. Então eu não vejo muito progresso em estar construindo escolas, escolas, escolas e não estar dando assistência a uma que precisa. A escola mariana hoje é carente, a escola mariana não tem apoio. Nós ouvimos os professores aí falando que estão numa luta constante. Eu nunca fui contra a prefeita derrubar a casa de saúde. Creio em Deus que derrube, que construa e que faça, porque prometeu. O dever de quem promete é cumprir, não é? Então quem sou eu? Vou ficar muito feliz se tudo que foi prometido for cumprido. Infelizmente eu digo para o senhor, não tenha a minha credibilidade, eu não acredito, porque essas mesmas promessas aí que estão sendo feitas agora pelo deputado federal Arthur Maia, foram as mesmas promessas que foram usadas na pré-campanha antes das eleições de prefeito. Então glória a Deus se uma, duas, três forem realizadas. Mas que eu não acredito é deputado nenhum, é a minha que eu voto estadual, é deputado nenhum. Eu não dou a minha caratapa para brigar por emenda de deputado nenhum. Vou parabenizar a prefeita? Vou sim, tenho o maior prazer. No dia que eu ver concluída, né? Porque eu também não vou estar em rede social todo dia curtindo um tijolo que coloca, um bloco que coloca, né? Então vamos aguardar e se for concluída, que Deus permita que seja, que o povo precisa, nossa cidade vai ter esse benefício, amém, que Deus abençoe. Agora eu nunca fui de torcer contra a prefeita, né? E quando o colega diz que há essa perseguição com relação à prefeita, acho que o senhor tinha que ser um pouco mais justo, porque ninguém melhor do que o senhor já viu o tipo de situação que eu passei aqui nessa câmara, armação de secretários que eu tenho prova na minha casa até hoje, de áudios, vídeos, que as pessoas me enviaram, entendeu? Então a perseguição, ela vem mais de lá pra cá sobre mim do que de mim pra lá. Eu simplesmente estou me defendendo hoje de uma sessão que ocorreu dia 29, onde a minha cabeça foi colocada numa bandeja pra cada um dar um tapinha. E eu não aceito isso, né? Que se quiserem falar de mim, falem quando eu estiver presente, né? E já deixo claro pros novos colegas aqui que não vou mais adoecer. Se estiver doente, eu venho doente, pra não ocorrer esse tipo de situação, né? Senhor presidente, eu quero só desejar aqui um feliz dia dos pais, pra todos os pais, pra os novos colegas, pra o senhor presidente, pra o Dedé, pra o Danilo, Gilmar, João, João, muito obrigada.